Presidente, eu queria retomar um dos tempos, o senhor disse que vai tratar de todos os temas, acho que um tema importante para esclarecer se o senhor, de fato, votou usando a camisa do Brasil no dia da eleição, como o senhor tomou a decisão, se foi verdade isso, de votar com essa camisa do Brasil? Olha, o voto, eu acho que é um ato privado, eu não quero me alongar muito, eu já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública, e eu acho que o que é importante é a gente pensar nas coisas que foram feitas no Banco Central, e como eu atuei com autonomia, e como inclusive atuei muitas vezes em coisas que o governo anterior era contra, então acho que aqui eu prefiro ressaltar o que foi feito, o trabalho do Banco Central, o meu trabalho, e aqui eu acho que a gente tem exemplos e exemplos que mostram que a atuação foi sempre com muita autonomia.